Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal Eletrônico Benevaldo. Então galera, eu peguei essa caixinha de som da marca Mundial, tá certo? Ela tá parada total, não tá ligando nada, tá certo? E eu acho que eu perdi a primeira parte do vídeo, certo? Fiz a gravaçãozinha aí, dando a apresentação, né? Fazendo a apresentação da caixinha, mas eu acho que eu perdi essa parte do vídeo. Então vamos dar continuidade aqui, né? De onde eu tenho gravado, beleza? Então é isso, caixinha Mundial, que estava sem funcionar, né? Não liga de jeito nenhum, mas... E vamos agora fazer o diagnóstico aqui para a gente tentar descobrir a causa do problema, beleza? Então, fica aí com o vídeo, né? A parte aí que eu tinha gravado inicial eu acho que eu perdi, mas... Vamos dar continuidade aqui de onde eu tenho gravado. Vamos lá. Pronto, pessoal, já estou com ela aberta aqui, ó. Aqui eu retirei... São três parafusos, na verdade, três... Seis no total, né? Três é... Nessa parte aqui, um, dois, três... E um, dois, três. Seis parafusos no total. Aí você abre aqui, ó. Aqui, com esse fiozinho aqui. E temos aqui o cabozinho aqui. Você vai para as teclas. Isso aqui para os alto-falantes, né? E assim, ó. O que eu vi aqui, já de cara, é que o fusível está queimado. O fusível aqui da fonte. Dessa fontezinha aqui, ó. Ele está aí preto, preto. Fusível em dois amperes, né? Então, essa fontezinha queimou. Vamos ter que ver... No porquê que ela queimou, né? A pastora está um pouco baixa aqui, mas eu acho que... Deve estar amassada por algum motivo, mas acho que não foi... Ele não está estourado. Está amassada um pouco aqui. Pegar aqui em algum lugar, não sei. Mas enfim, vamos ter que saber se tem conserto essa fonte, né? Ver o que queimou aqui. Com certeza esse aí aqui deve estar em curto, né? Vamos ver por que queimou isso aqui. Ver o que queimou também, né? Para a gente poder ou consertar, ver se é possível consertar isso aqui. A gente encontra o componente para consertar. Ou, caso não encontre, o componente para consertar. Ou ver o preço dessa fonte aqui. Mas, possivelmente, o mais fácil vai ser... Se não der certo, consertar, vai se adaptar a uma outra fonte. Eu dei uma olhada aqui na bateria, pessoal. A bateria tem uma informaçãozinha aqui. Que é de 11 volts. 11.1, né? Então, aqui temos... Essas três células aqui, né? Essas três baterias aqui de 3.7 volts ligadas em série, nesse caso, né? Que aí vai dar uns 11 volts, 11 e pouco, né? Então, essa fonte... Com certeza aí deve ser uns 12 volts, 12 volts e pouco aí, né? Para carregar essas baterias aqui. Nesse caso... Eu acho que a gente já deu uma informação aí, né? De que talvez uma fonte aí mesmo de 12 volts aí que a gente venha ter... Com uma perazinha boa, né? Venha ser suficiente para carregar essas baterias. Só que aí a gente vai ver se essas baterias estão boas. Né? Porque de repente essa bateria aqui pode ter sido a causa da queima da fontezinha, né? Se a bateria não estiver boa aí... Complica tudo, né? Ver se não tem algum outro problema para cá. Então, tudo isso tem que ser observado, né? Para não ter... É problema de... De você colocar uma outra fonte. Eu vou consertar essa daqui, ligar e queimar de novo, né? Se a bateria estiver ruim. Então, o que eu vou ter que fazer aqui é justamente... Injetar uma tensão aqui de 12 volts, né? Tirar e desconectar aqui. Ou até mesmo deixar conectado, né? Acho que não tem nenhum problema. Ligando certinho aqui não vai ter problema não. Acho que não tem problema não, né? Mas se você quiser retirar para ficar mais seguro, você retira. Coloca a tensão aqui e vê como é que ela se comporta. Se ela vai pegar. Carga direitinho, né? E aí se der tudo certo. Se estiver tudo ok. Aí a gente parte para a adaptação da fonte, né? Ou com certeza a adaptação de outra fonte, né? Então, vou fazer esse teste agora aqui. Já tendo uma tensãozinha aqui. Vamos ver se a caixa está normal mesmo, né? Se não tem algum outro problema, né? Aqui nessa placa. Então, é isso. Vou fazer o teste aqui e volto já e falo para vocês aí. Olha aí, pessoal. É o seguinte. O que eu observo aqui? Foi o seguinte. Desconectei aqui. Injeitei a tensão aqui, ó. 12 volts. Certo? Ali com a fonte de bancada. E eu percebi, pessoal, que o consumo aqui, a corrente, puxou mais de 10 amperes. Tá certo? Porque a bateria estava totalmente descarregada. Não tinha carga. Estava com 3 volts só de carga. Aí o que acontece aí, galera? O que eu acredito que possa ser acontecido, justamente, é que uma fonte dessa, né? Ela não tem como. Talvez. Com certeza não aguentou, né? Porque é provável que ela queimou justamente por isso, né? Por não aguentar. Não aguentou ele liberar essa carga toda para carregar essa bateria totalmente. Descarregada. E aí, com isso, queimou a fonte. Aí a minha observação é a seguinte, né? A minha dica. É... Com certeza você nunca deixar essa... Essa, né? Ou qualquer outra caixa descarregar totalmente para você botar para carregar, né? Quando... Eu não sei se ela aqui tem algum... Para você monitorar o nível da bateria, alguma coisa do tipo. Ela com certeza deve dar algum aviso aí quando... Ela estiver com certo... Ela estiver pedindo carga, né? E aí muitas vezes é porque a pessoa, né? Continua o uso mesmo até descarregar total. E aí é que está o problema, né? Porque quando você descarrega a bateria total mesmo, zero... Vai puxar uma carga muito grande no momento de carregar e aí... Acontece esse tipo de coisa. Acredito que tenha sido por isso. Entendeu, pessoal? Então... A bateria aqui eu acho que ainda está boa. Eu deixei um pouquinho. Foi indo, foi indo, foi diminuindo a carga. Diminuindo o consumo, né? E acredito que a bateria está boa. Não é nem que seja defeito da bateria. Acredito que não. Aqui é porque deixaram a bicha descarregar total, né? E aí aconteceu isso. No momento que for botar para carregar... Estava descarregado total. Puxou a carga alta demais. A fonte não aguentou. Acredito que tenha sido isso. Então agora eu vou... Colocar a bateria para carregar mais um pouco aqui na fonte externa. A fonte de bancada. E também eu vou fazer a tentativa de conserto aqui, né? Tira essa bicha aqui fora. Vê aqui a referência dos componentes. E se não tiver possibilidade de consertar ela aqui, eu vou ter que fazer a adaptação de outra fonte. Beleza? Então é isso. Ok, pessoal. Estou com ela aqui na carga. Está ali em 2... Consumindo 2 e pouco. 2 amperes e 300. Aí, pessoal. É o seguinte, ó. Eu quero trazer mais essa dica aqui para vocês. Que... Que é importantíssima. É o que? Você... Se você pegar um defeito desse. A fonte queimada. Bateria provavelmente pode estar boa também. Assim como essa. Você... Simplesmente não consertar, né? Tipo, você não consertar e já conectar. Porque a chance de queimar de novo vai ser grande. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que é interessante ser com uma outra fonte. Mais segura. Você coloca para carregar. Assim como eu estou fazendo. Porque aí vai diminuir a carga. Vai diminuir o peso ali. Quando você ligar ela aqui para carregar com a fonte consertada. Ou mesmo outra que você vem adaptar, né? Então... Como eu falei para vocês. Logo que eu conectei. Quando ela estava totalmente descarregada. Puxou aí. Mais 10 amperes. Então... Se for uma fontezinha... Fraca. Vai queimar, né? Ou vai acontecer alguma coisa. Então... Você coloca para carregar com uma fonte... É uma fonte mesmo de bancada. Como foi o caso aqui, né? Ou coloque com uma outra fonte... Que não vai ter tanto risco de queimar assim, né? Que é uma pedazinha boa. Né? Mas... Lógico que você também tem que certificar se a bateria... Realmente... Está boa, né? Mas isso eu fiz justamente dessa forma também, né? Deve ter atenção. E vi se ela já pegou algum tipo de carga ou não. Né? Quando eu fiz isso. Encostei ali. Eu vi que ela segurou, né? Estava só com 3 volts. Aí segurou um pouquinho de carga. Eu pensei. Então ela deve estar boa. Lembrando que... Isso não quer dizer... Mesmo que ela tenha segurado ali uma tensão. É quer dizer que ela esteja boa, né? Porque às vezes ela tem tensão. Marca ali os 11 ou 12 volts mesmo. E aqui no caso aqui ela marca 11.1, né? Mas quando ela estiver bem carregada, acredito que ela dê mais. Aí no caso aqui... Ela pode marcar a tensão, mas pode não ter... Amperagem, né? Eu não falava a palavra errada aí, né? O pessoal disse que é errado, mas... Ela pode não ter corrente aí suficiente, né? Ela pode estar ruim. Ela pode estar fraca. E aí você só vai saber mesmo. Dando uma carga nela. E aí você faz o teste e vê, né? Como é que ela se comporta. Se ela vai aguentar ou não vai aguentar, né? Olha só, pessoal. Infelizmente eu não consegui consertar a fontezinha. O CI, eu achei que era um VIP 22, mas não é na verdade. A referência dele é DK3125. DK3125. Certo? DK3125. E eu não consegui outro nem para comprar mesmo. Eu não encontrei nenhuma referência e nenhum outro que desse para colocar no lugar. Tem outro aí que talvez faça uma adaptação aqui. viesse até a gerar alguma tensão. Só que tem outro detalhe, né? Ninguém sabe. Quer dizer, eu não tinha certeza, não pesquisei direito se aguentaria, né? Porque de repente isso aí pode suportar uma amperagem maior, né? E outro que eu colocar aqui, de repente pode gerar tensão, mas na hora de forçar posso não aguentar. Então aí eu não tentei, né? E daria um pouco de trabalho pra ele fazer algumas modificações. Aí como eu tinha uma fontezinha aqui, 2 amperes aqui, ó. Se você tiver uma menor é melhor. Porque essa daqui é muito grande, ó. Tá vendo? Essa daqui é grande. E aí ficou ruim de fazer o esquema aqui. Mas mesmo assim eu consegui. Tirei o conector, cortei ali, encaixei aqui. Prendi ela aqui, ó. Arfusei aqui. Fiz nos ajustes aqui. E um detalhe importante, pessoal. Você se atende quanto a esse fio aqui. Nesse caso aqui, ó. Eu me liguei nisso aqui. O positivo ali é o que tem a linhazinha preta. Tá vendo? E o negativo é o que tá tudo vermelho. Tá vendo? De repente você liga direto. Graças a Deus que eu não fiz isso. Prestar atenção. Aqui tá certo. Por exemplo, positivo, né? O da bateria tá certo. Positivo, positivo, meio vermelho. Mas o que vem ali da fonte, ó. O positivo tá pra lá também, né? E é o que tem a linhazinha preta. Então eu já até liguei aqui. O preto no positivo, né? O que tem a linhazinha preta. E é isso mesmo. Tá vendo, pessoal? Então tem que se atentar quanto a isso. Aqui eu encaixei aqui, né? O conectorzinho. Prestar atenção. Aí eu vi também que tem a linhazinha preta. Tá vindo do lado positivo. Certo? Então é mais um detalhezinho pra vocês aí. E acomodado aqui. Fica um pouco ruim de fechar. Mas dá pra fechar. Tem essa pecinha aqui. Eu mudei de lugar. Porque ela fica acomodada bem aqui. Nesse caso. E aí atrapalhava aqui, né? Então eu desenrolei ela um pouquinho aqui. Mudei ela de lugar. Pra que ela fique mais ou menos aqui pra cada bateria, né? E dê espaço pra fechar. Fica um pouquinho apertado. Mas dá pra fechar. Eu já testei aqui, viu? Então eu vou terminar de fechar aqui. Aí eu volto mostrando pra vocês aqui. Ela funcionando. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado das dicas aí, né? Que eu falei. Dá uma carga na bateria. Antes de ligar na fonte que você vai adaptar. Porque pode, né? Você até danificar e queimar a fonte novamente. Então tá aí. Feito aí, ó. Aqui eu desliguei lá da placa original, né? Liguei nessa placa aqui. Na entrada de energia, normalmente. E aqui é a saída. Pra cá, direitinho. E é isso aí. Agora, solta os parafusos aqui, né? Fechar direitinho. Ver se não vai ficar pegando em nada. Amassando, pensando. Pra poder correr tudo bem. Beleza? Pronto, pessoal. Serviço finalizado. Eu já consegui fechar aqui, ó. Parafusei aqui pra fazer pra vocês. Ficou direitinho. Tá vendo? E aqui... É o seguinte, ó. Aqui já tá carregando. Coisinha vermelha acesa, né? Deixa eu ligar aqui o flashback aqui. Pronto, tá vendo? De quando é que tá carregando. E... Olha as caixinhas que ela fala em português, ó. Legal, ó. Legal, né? Isso aqui é legal, né? Aqui eu acredito que talvez quando ela estiver prestes a descarregar, ela até avisa, né? Sei lá. Eu pensei que ela falava também quando conectasse aqui pra carregar, ela... Ela dizia... É... Conectou? 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 Carregado? Conectou? Carregado? Carregado? Carregando bateria, sei lá. Alguma coisa do tipo, né? É... Teve uma que o cara trouxe aqui que falava mesmo. É porque eu não vi o vídeo dela, eu acho. Deixa eu desligar aqui. Deixa eu desligar aqui, ó. É... Não indica não que tá carregando não. Assim, não fala não. Mas acende só a luzinha aqui mesmo, né? Aí, vamos ver aqui. Desligando, ó. Desligando. Desligando é massa. Ligar, ligar. Módulo USB. Eu já pusei na caixa. Decor CD. Decor... Isso aqui pode rolar, né? Ó. Já vistei, é boa, hein? A lapada do som. Pensa aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica aí. Gostar da Edition Light, compartilhar com os amigos. Verifique também se você já é inscrito no canal. Se não for inscrito, se inscreve e ative o sininho das notificações. Pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal Eletrônico Ganevaldo. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.